Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá com o Batente do Canal de Itaguerra. O nosso vídeo de hoje é uma reação ao vídeo Cortina de Fumaça do site Brasil Paralelo, esse que aparece na foto e tem a descrição aqui no nosso vídeo. É uma reação e ao mesmo tempo uma recomendação para que vocês assistam o vídeo. O que eles bateram em muitos assuntos que a gente já vem falando aqui tem bastante tempo. O problema de ONGs, o problema de soberania da Amazônia e o problema das mentiras que são contadas sobre o Brasil no exterior. Então é interessante porque o documentário tem algumas entrevistas muito boas, por exemplo com a ministra Damares, onde ela conta que eles foram tentar distribuir cobertores para os índios na fronteira com a Venezuela. E foi dito aí pela FUNAI que cobertor não fazia parte da cultura dos índios. Quer dizer, você pode deixar o índio morrer de pneumonia. Olha a cabeça de certas pessoas no Brasil. O Aldo Rebelo, que aparece sempre aqui, ex-ministro da Defesa, ele fala uma coisa interessante também. O dinheiro que se dava para ONGs aí. Por exemplo, tem uma ONG chamada Amigos de Plutão, que recebeu milhões em dinheiro do governo. Era uma ONG aí que ela favorecia estudos astronômicos visando-se sabe o quê. Então é interessante porque o Brasil paralelo pegou, gente, diversas correntes ideológicas para ancorar essas denúncias. E outra coisa interessante também é que eles mostram que o índio realmente quer mudar de vida, quer melhorar de vida, não quer ficar naquela condição semi-paleolítica aí que ONGs e determinadas organizações querem empurrar para eles. Denuncia também os fundos internacionais, principalmente ligados a casas reais da Europa, que querem manter o Brasil nessa situação. São condições aí que eles impõem. Enfim, é uma série de denúncias que vocês precisam conhecer. E eu acho bastante válido que o Brasil paralelo tenha abordado esse assunto, porque trata-se de uma entidade, gente, que tem um alcance muito grande no Brasil. Então é muito importante, ele atinge muitas pessoas. Eu mesmo sou membro, eu pago aquela mensalidade lá, porque eu acho que vale a pena contribuir para organizações como o Brasil paralelo que fazem essas denúncias. Agora uma coisa interessante que eles fazem também, eu elogio a atuação do Alisson Paulinelli, que está vivo ainda, que foi ex-ministro da Agricultura do governo Geisel, e foi uma pessoa que estimulou muitas pesquisas, o Geisel apoiou ele nesse sentido, na direção do aproveitamento do cerrado para plantio no Brasil, aproveitamento econômico do cerrado com plataforma agrícola. E nós temos aí hoje esse verdadeiro motor econômico, que é a nossa exportação de soja. Então aqueles pioneiros lá no final dos anos 1970, capitaneados pelo Alisson Paulinelli, e apoiados pelo ex-presidente Geisel, eles foram importantíssimos para que a gente tivesse esse cenário pujante hoje. E outras coisas que o Brasil paralelo mostra, o infanticídio dos índios, quando eles têm problemas, tem mais crianças que podem sustentar uma criança sacrificada, eles mostram muita coisa interessante aqui. Então vale a pena a gente assistir esse documentário, vai expandir a consciência de vocês, vocês vão entender que o Brasil realmente é cobiçado aí fora. Nós mesmos não conhecemos o Brasil. O que nós recebemos são informações de entidades internacionais que têm interesse em predar o Brasil, mas que agora, graças a documentários como esse do Brasil Paralelo, estão sendo esmascaradas. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto